Legendas por TIAGO ANDERSON Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Rafael e no mais episódio de Pokémon Let's Go Eevee vamos... de nossa aventura, vamos entrar aqui no... no cassino ah, nós estamos... ah, nós não temos mais... moedas dos jogos ah, também, por favor não toque na parede no... Game Corner sem permissão da lojinha aqui oh, a Tobey Candy ah, agora foi... aqui virou um arcade agora, velho ah, haha ah, haha ah, haha ah, agora foi... aqui virou um arcade agora, velho ah, haha ah, haha ah até de brincadeira aqui a gente ainda ai, meu Deus, estéreo ai, gosta de... me ver... ver pessoas... jogando em jogos ahem as vezes eu as vezes vejo... pessoas de... suspeitas neste... arcade eu me pergunto... o que eles estão plantando ahhh 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 equipe hockey ahhh ai vai... vamos lá... eu quase... peguei isto... ahhh... tão perto... é... é... vai o Jesse... peraí... um segundo aqui... oh, estamos aqui? ah, vamos Jesse! por que você não... nós não vamos para o esconderijo agora? vamos lá... ah, vamos lá... nós... nós já entregamos o Cobbone para os outros times... membros da equipe Rocket ah... o que que fará mal... ter um pouco de... ter um pouco de... descanso, hein? vamos nós... vamos nós... para abrir... o... a entrada do... esconderijo... qualquer modo... ah... a gente só precisa... ahhh... ver o... pôster... com... um... veículo... se lembra? é um pôster com um veículo que... é... é... a melhor maneira de... nos representar... você sabe... aquele... coisa que... é... lançado no espaço... hehe... ah... sério... eu achei que... que... ela ia falar sobre o joguinho que ela tá jogando... ah... eu estou guardando... o... pôster... vai... sai daqui... ou... ou então... vamos soltar... oh... ai... que pior que eu estou decolando de novo... oh... vai lá... Raticate... oh... manda Raticate... desgraça... vamos lá... vamos lá... Pikachu... hora de lutinha... ah... será que eu... acho que eu vou... eu vou... eu vou... eu vou... a Paísca... então... é... mais um... é... é... super... eu vou... ah... Milo... tá com... tem... vai evoluir agora... ah... chocante... perdi aqui... Milo... está evoluindo... neno... 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 ah... é... no último... no último episódio... a gente enfrentou... a Erika... e... conseguiu vencendo... arco-íris... offline... eu fiquei capturando Pokémon... peguei... dois Luples... Shine... e agora eu estou indo atrás do... Ratatashine... eu acabei... agora eu estou com... 999 Poké Ball... 999 Grash Ball... e algumas Ultra Balls... a esse ponto... o... local... da equipe Rock... do esconderijo da equipe Rock... vai ser descoberto... é melhor dizer ao chefe... ah... eu comprei... também uns... deixa eu ver aqui... melhor evoluir ver ela... a Faísca... porque... senão... é... é... aqui ó... Power Up Pocket... aqui... né... Understone... usar... como assim velho... eu posso evoluir... Pikachu... 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 Só vai falar... Ah! Mas a eletricidade... Ela acumula dentro do corpo... Ela se torna... Feroz, né? E também vira no escuro. O Thunder Punch? Eu não ia esquecer, sabe qual? Eu não sei, eu acho que... Deixa eu ver aqui... Esse daqui é 70, esse daqui é 100. Thunder Chow. Um, dois, três e... Ok. Ela tá assim, ó. Vem, vem pra briga, caramba. Ah, eu não gosto disso. Beleza. Vai ser... Ah, incompatível. Ah, ok. Ah, então não dá pra transformar em... Em gelinho? Deixa eu ouvir um... Som... Ecoando... De algum lugar... Neste andar, ó. Estamos usando o esconderijo da equipe Rocket. Mostra da equipe Rocket. Eu sou uma linda espiã... É... Numa missão... Disfarçada, ó. Eu quero uma criança como você está fazendo aqui. Ah, eu tô aqui pra... Ah, você tem atitude. Eu tô aqui pra... Derrotar a equipe Rocket. Eu gosto disso. Não deixa de dar um presente a você... Que você se lembre do nosso pequeno encontro aqui. Você recebeu... O conjunto da equipe Rocket. Da... Linda espiã. Bela. Magnífica, ó. Oba! Vamos brincar de equipe Rocket agora. Apenas... Use esse set e você... Se sentirá como se você é... Um capanga da equipe Rocket. Apesar que você é... Um pouco pequeno. Parece... Um... Verdadeiro capanga. Eles é... Vão notar se você... Que você está em um disfarce imediatamente. Vamos esconder aqui. Vão lá. Abre... O Evolve vai virar... Capanga da equipe Rocket. Ah, eu comprei acessórios pra ele também. Tá de gravatinha, ó. à gravata no rabo e à gravata no... ... Ok... O que é que eu ia ver aqui? Ah, minha roupa também, né? Team Rocket! Ah não, esse aqui... Hehe, sou eu agora. A gente errou na Rocket. Ah, vamos trocar de roupinha aqui, ó. Equipe Rocket. As calças da Equipe Rocket também. Sapatinho e, é claro, a mochilinha. Pronto, agora sou estiloso. E tem meu Pikachu aqui. Agora eu tenho que ir agora, hein? Para baixo, será? Eu vi que você pode ver fantasmas com a lente da Sylph. Música 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 Vamos lá, Raichu! Com certeza, se fosse o Let's Go Pikachu... O Pikachu teria... boladão. Ah, eu me rendo! Calma aí! Ok. Ah, vamos... Usar de medicina, superpoção... Hum... Vamos dar uma paísca! Ok. Dá uma virada aqui, vem pra cá. Nossa, é um labirinto esse daqui. Meu vulcão ficou preso ainda. Peguei o Nugget! Ei, rapaz! Acordar... Acordar... Um, eu nem deixei. Não sei se. Não sei se. Vai ter um, mas... Um, o que eu vou fazer? É que eu vou fazer. Ah, é isso que eu vou fazer. Ah, é isso que eu vou fazer. É que eu vou fazer. Tchau. Ah, depois eu pego as coisas ali. Ah, cê é dois. Desce pra sentar nos... É, não é pra cá não. Ir pro poção, beleza. Cinco Great Balls. Alerta de intrusos! Foi desafiado pela... Capanga. Usou Ekans. Ih, rapaz. Thunderbolt no Ekans. Vai isca. Ahn... Qual é o próximo Arbok? Ahn... Vou usar... Manteiguinha, né? Que... Poderes Psíquicos! São mais fortes do que... Oh! Mais forte, Pokémon! Não quer vermo? É... Venenoso, né? Acho. Ahn... 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 Pissecou! Vai lá, Manteiguinha! Pronto. Ah, não posso fazer isso, muito fofinha, muito lindinha ela, muito linda, muito linda, vamos descer aqui, já pegar uns itens daqui, agora vamos lá pro, mais pra baixo. Opa, mais uma belezinha da equipa. Ah, veja quem finalmente apareceu, hein? Nós temos uma palavra para... É, nós ouvimos, né? Do pessoal lá de cima que você viria aqui. É, olha só, já estão sabendo de mim. Deve ter sido a outra menininha lá que falou, olha, tem uma criancinha aí, olha. É uma pessoa vindo aí. Oh, aqui tem vocês. Vou dar um Thunderbolt nela. Tchau, Slobate. Ok, eu perdi! Não! Oh, perdeu sim. Bom, beleza. Vamos pegar isso aqui. Olha, Dark Pulse. Isso aí é bom pra... Ensinar pra Pokémon, tipo, sombrios. O Session Revive. Eu acho que... Ops. Ops. É, ops. É, vamos pegar para baixo. Yeah, é. Olha, que speed. Vamos pegar isso aqui, pra ir para baixo. any saíto lá, cara na sua nua e cara vai ver? Parando nos assuntos da equipe Rocket, parem de se meter nos assuntos da equipe Rocket, ou então... A gente se entromete, né? Ok, vamo ver. Usamos um Ratatá! Vamo lá, Faisca! Ah, hoje vamo usar Break Break. Ah, beleza, já era. Voltorb! Ah, vamo com o Bolsonaro, tá com o quê? Pokémon implanta! Vamo lá, vamo usar o Petal Dentes. Pronto! Ah, eu... fui derrotado! Ah, fui derrotado! Alguma coisa, é. Tem uns Pokébola ali. Será que isso é um Pokémon raro, lendário? Ó! Pegar isso aqui. Hipervoação... Ah, ok. Ah, PP Up, beleza. Isso aumenta... Os PPs, né? Dos... Os... Ataques... Pontos de... Tá vendo o que é aí, moço? Ah, o que é isso? Você disse que o elevador não funciona? É claro que não! Não! Eu... Estou com... Mantendo a chave do elevador... São e salvo. Para esse tipo de situação. Ah, eu tenho... Esse tempo todo. Eu já vim aqui. Eu nem sabia que tinha um elevador. Ó. Ainda bem que evolui meu Pokémon, né? Senão... É uma pena, mas não é assim, né? Ah, eu pulei sua fala, né? Ah, eu fui derrotado! Ou não! Ah, agora... É... 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 Como é se... Como é se possível? É... Manter você... De... De... Levar o... A chave do elevador. Eu acho que eu... Irei usar... Meu... Próprio... Tipo de... Ataque? Sei lá. Ó. Espero que meus chefes... Não escutem sobre isto. Ha ha! Fiu! É... Você sabe... Não há nenhum... Nenhum jeito de você... Chegar até o chefe. Se você acha que você pode... Subir até ali... Então... Eu tenho certeza que... Quero ver você tentar. Ha 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 ha! Ah, ok. Onde eu subo? Mas... Se tivesse... É... Uma cadeira... Ou alguma coisa... Assim... Talvez... Seria possível... Chegar até... Que topo dali... Ah... Pfff... Ah... Volta e vê se você pode achar... Alguma coisa que você possa subir. Ah, tá! Ah... Aqui tá a cadeira. Umul. Uma desculpa... Bom... Um apoiador... Não... Um apoio... Agora é a hora do seu parceiro brilhar, ó. Pegue a chave que o... Capanga, né? Jogou. Capanga da equipe Rocket. Jogou ali, vamos ver. Ela foi. Depois tem que ver se tem alguma coisa ali. Tuki, 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 tuki. Agora estou controlando o Pokémon. É, consegui. É, vou, pegou. É, você ouviu alguma coisa agora há pouco? Ah, eu ouvi. Ah, eu ouvi. É, realmente tinha um... um barulho. Poderia ser um troço? Ah, deixa pra lá. Deve ser apenas a barriga do miel, faminto aqui, ó. Ai, não me deixa preocupado por nada. Ah, cai. Ai! Será que tinha um item lá pra pegar? Com um avô ali? Esse tinha... não vou pegar mais não, ó. Ou ele só ouvia um negócio lá, né? Não sei. Pegamos aqui, vamos para o próximo lugar. Não sei. Ah, onde ficar o meu negócio? Acho que é pra cá, pra cima, né? Elevador fica pra cá? Não sei. Acaira. Deve ser puxado? Acho que é outro lugar. Não, não. Ele me pegou. Quem é você? Como você chegou até aqui? Não sei. Vem. Seu desafiado pelo Team... Ah, que pera. Ah, mudou o copo. Ok, Tiller Bolt. Eu vou ler direto isso aí. Ah, tá, tá. Vou trocar por qual? Vamos jogar o Smaug ali, que tem o Grigbeck também, né? Ah, tá, tá. Vou trocar por qual? Vamos jogar o Smaug ali, que tem o Grigbeck também, né? Ah, tá, tá, manda aí. Pode mandar. Ah, tá, tá, manda aí. Pode mandar. Ah, deixa eu me derrotar aí. Olha pra minhas feias aqui. Oh, Dorgar. Ah, você... Se esguerou na... Operação... Da equipe Rocket? Quanta coragem. Ok, vamos lá. Logobat, né? Ótimo. Foi isso que eu tava aqui pra brilhar. Ó. Os metros. Provação... ��da, Microsoft. Exilsoniço. Ev persistence é mais fácil. Essa é a que euilo que você planta. Achei. Então tá pa weetetinho. Apontê. E aí, Leia, como que eu chego ali? Ah, não era aqui não. Será que é lá embaixo? Ah, não era aqui não. E aí, Leia, como que eu chego ali? Vamos ver, se não for aqui, deve ser do outro lado. Ah não, é aqui. V4F? Chegamos. Vamos lá. Você? Você é aquele pilha... Vivete da montanha da lua? Como você... Ah, por quanto tempo você irá nos seguir por aí? Ah, eu sei que eu sou bonita. Mas... O que você quer? Ah, eu quero me juntar aqui. O quê? Sério? Certamente... Mostra seu potencial. Apesar que você não é nem um pouco bonito como eu. Espera um minuto. Você está tentando nos... Me enganar? Ah, não importa. Não tem nenhum jeito que nós iremos deixar você passar para ver o chefe. Ah, é hora do... Ah, é hora do... Do troco. Ah... Por aqueles fósseis da... Mont... Montanha da Lua, seu pirralho. Entendido. É... Ok... Jesse James! Vai Airbok! Vai, Easy... Vai Airbok! Vai Faísca! Ó... Vamos lá, eu vou... Faísca! Dá Thunderbolt aí no... da cobrinha deixa eu ver Bás e Bás no carinha ali ah paralisou haha e vai paralisar alguém e eu vou ficar paralisado falhou vamos lá Thunderbolt na cobrinha ah vamos pegar um negócio aqui cadê o Furbill usar esse item eu vou não 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 nada mais do que uma um brinquedo inútil mas assim sim isso pode resolver um continua Arck como seu plano de conquistar a compania musical para equipe é assim senhor O que uma criança está fazendo aqui? Você escutou nossa conversa sem dizer uma palavra? Ah, não importa muito com isto. Eu sou o Arker, o administrador da equipe Host. E eu não pego leve com as crianças, mesmo com crianças. Ok, né? Eita! É o Izzin! Izzin! Vai, esqueça que você pode fazer isso! Ah, Thunderbolt! Thunderbolt no Izzin, vai lá! Ah, paralisou! E vamos ali! Ah, sinto muito! Eu vou até aqui! Achei que você queria dar apoio, mas é hora de brilhar! Ah, Gobat pode me mandar então! Ah, não preciso trocar! Ah, eu sei que eu vou estar querendo te dar suporte, então dá suporte aí! Defesa, super ataque, super defesa! Eu vi um grancho na cara! Ah, Thunderbolt! Ah, eu vi um grancho na cara! Ah, que nóia! Boa! Ah, me perdoe, Giovanni! Por eu ter sido derrotado assim por criança! Ah, eu vou ficando por aqui! espero que tenham gostado, se gostaram deixa o like ações favoritas, a gente se vê no próximo episódio até mais, valeu, falou, fui no próximo episódio eu vou enfrentar o Giovanni até mais, valeu, falou, fui tchau